Eu agradeço a Deus pela minha vida, para ele ter uma casa, para ele ter um filho, um neto e um neto, dois filhos, um neto e minha nora. Eu agradeço a Deus até alguém para cuidar de mim. Eu agradeço a Deus a todos os amigos do Zap e os amigos que não estão no Zap ainda, que um dia vão chegar até lá. E eu agradeço a alguém que vai no meu canal, que escreva, que dá o joinha. Eu agradeço a Deus para eu estar viva nesse mundo ainda. Eu agradeço a Deus a cada momento que acontece comigo, de ruim ou de bom. Eu também agradeço a Deus para ter água abundante na minha cidade. Eu também agradeço a Deus que muita gente não tem uma cama, um colchão, um cômodo para dormir. E eu agradeço a Deus por ter tudo isso. Eu também agradeço a Deus a todos e a todos que estão me ouvindo, do Brasil e do mundo. E peço, sou uma cadeirante, na verdade. Eu preciso de uma cadeira, eu preciso de uma ajuda. E eu agradeço também, se aparecer algum empresário que quiser me ajudar, eu estou aí para me ajudar. E eu agradeço também, se aparecer um advogado lá no grupo para me orientar. Eu estou precisando de um advogado que me orientem com as coisas que eu preciso. Mas aí é coisa minha. E eu agradeço a Deus para tudo o que está acontecendo na minha vida. Pela minha vida, pela vida dos meus amigos, pela vida dos meus inimigos e pela vida de todos e de todo mundo do mundo inteiro. Um abraço, um cheiro. Eu me chamo Rosângia Gomes. Eu sou cadeirante e sou mineira.